Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? Seguinte, vou tirar a dúvida aqui de um amigo que mandou mensagem ontem aqui no Instagram. O nome dele é o Erle, ele acabou de comprar uma arma PK Brasil e ele tá começando a pescar. Claro que a PK Brasil é uma das armas mais indicadas pra quem tá começando. E ele tava com dificuldade, pô Daniel, como que eu coloco a seta na arma? O que que é essa linha amarela? E o freio da carretilha, o que que é? Então eu vou tirar a dúvida do Erle aqui em especial, mas eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente que tá começando. Beleza galera? Então vamos lá, o Arbalete PK Brasil é esse cara aqui que a gente já falou muito dele no nosso canal. É uma arminha customizada com o cabo novo aqui ó, da coronha, arma espetacular. Então vamos lá, qual que era a dúvida dele? Ele não sabia o que era essa linha amarela, que a gente chama isso aqui de líder, certo galera? As armas mais antigas aí, às vezes não precisava do líder. A linha já saía da carretilha e já era engatada aqui no arpão, né? Na famosa seta. Então o que que acontece? Hoje a gente coloca o líder. Por quê? Porque o líder ele vai dar um melhor rendimento pra gente, se a gente for pescar em um lugar que tem pedra, que tem alguma coisa que possa cortar essa linha facilmente, então o líder ele é feito pra ter uma abrasão maior. Então ele pode esfregar ali nas pedras que não vai quebrar facilmente igual a linha da nossa carretilha. Beleza? Então vamos lá, além dela ser uma linha melhor, às vezes você dá um tiro no peixe e a barbela fica presa. Então se a barbela fica presa, às vezes é mais fácil eu acabar de passar o arpão. Vou tirar a flecha aqui pra vocês entenderem, ó. É só dar um totózinho aqui e a flecha já sai facilmente, certo? Então é muito mais fácil eu tentar passar esse arpão 100% aqui no peixe e tirar ele pela linha. Porque qual que é a função aqui do líder legal, ó? É que esse engatezinho aqui, ó, esse nozinho, ele sai facilmente, ó. Então a gente só, só relar que ele já saiu, ó. Então é mais fácil eu tirar o peixe por aqui, que daí eu tiro o peixe, guardo. E aí eu volto e dou o nozinho aqui de novo, ó. Então, ó, ele é facilmente dado, ó. Só colocar aqui o dedo, ó, uma voltinha e chama. Beleza? Quanto mais você apertar, mais esse nó vai apertar. Mas se eu precisar tirar ele, ele tem, ele tem essa, essa linhazinha que é só eu puxar que ele sai. O líder serve pra isso, pra ficar fácil de você tirar de um peixe ou de um enrosco, que seja, né? Ou principalmente pra ela ter abrasão aí e não quebrar facilmente. Então, essa é a principal dica que eu vou dar pra vocês. Trenem isso fora da água, igual a gente tá fazendo aqui. Porque quando vocês forem pra água, isso já não vai ser mais novo. Porque vocês estão começando a mergulhar. Chega na água, é tudo diferente. Ainda vocês têm que se preocupar com a arma. Ó, vou ensinar vocês a colocar aqui, certinho, ó. Sempre eu cato esse pininho, ó. Isso aqui é a barbatanha de tubarão já, tá bom, ó. Então eu pego o pininho sempre pra cima, aí eu já cato aqui, ó, o meu líder e já venho junto com o arpão, ó. Pra cima, com o líder junto, ó. Aí é só eu passar por dentro do elástico aqui, ó. Por isso que é legal o cabeçote aberto. Você só passa por dentro do elástico e aí, ó, simplesmente você vai fechar lá, ó. Ó, fez o barulhinho, ó. Travou. Então agora travou, não sai mais. Aí eu já tô com o líder aqui, ó, já vindo rente ao cano, ó. Ele já tá vindo rente aqui ao arpão, porque eu já coloquei ele junto. Aí, ó, tá vendo que no cabeçote a gente tem dois pininhos, ó. Tem um desse lado e um desse. Se você for canhoto, você vai colocar pro outro lado. Como eu sou destra, eu vou colocar aqui, ó. É só passar por baixo desse pininho e aí você vai passar por cima do arpão. E aqui na frente tem um vãozinho, ó. O cabeçote já é moldado pra isso, ó. Então ele vai ficar dessa maneira aí pra vocês, ó. Não sei se tá focando legal, tá bom? Então, ó, passa por cima do arpão, né? Por baixo da pecinha aqui, por cima do arpão. Travou ele aqui, ó. Aí é só descer, ó. Desceu. Aqui embaixo a gente tem o solta-linho inteligente. Eu vou passar. Passou. Eu volto pelo mesmo lado, ó. Voltou pelo mesmo lado. Aí aqui embaixo no cabeçote eu tenho como se fosse um suportezinho mesmo, ó. Pra eu colocar a linha aqui, ó. Então eu coloquei a linha e eu dou mais uma voltinha. Beleza? Então quantas voltas eu vou dar aqui, ó? Passa uma vez aqui e já tá bacana. Certo? E o freio da carretilha? O que é o freio da carretilha? É esse cara aqui, ó. Então, se você for usar o freio, a carretilha vai ficar mais difícil de você, ó. Sem o freio, sem o freio, ela corre mais rápido, ó. Só que isso daqui vai fazer o quê? Vai ficar com que a linha fique enrolando toda hora. E sempre a linha, tá, galera? A gente enrola pra trás, tá bom? Pra ela sempre vir em rente, pra ela sempre vir em rente ao cano aí. Não é pra frente, tá? Se você enrolar pra frente, ela vai vir aqui pra baixo, ó. Não. É você ter que enrolar pra trás pra ela vir em rente ao cano. Beleza? E aí, ó, se você não tiver o freio, essa linha fica escorregando toda hora. Então, o freio da carretilha, essas carretilhas mais antigas, o freio é esse cara aqui, ó. Então, eu tenho que deixar sempre o elástico aqui. Por isso que já vem com o freio a nossa arma. Tá bom? Então, eu sempre deixo o arbalete com o freio. O freio é esse cara aqui. E esse daqui é o líder. Então, mais uma vez, rapidão, ó. Apertei aqui. Se você tiver na tua casa, faz isso, ó. Tira o arpão. Joga ele pro chão. Puf! Pegou de novo. Vamos colocar. Vamos colocar esse cara agora rapidinho, ó. Pininho pra cima. Já chama aqui dentro da seta, ó. Não sei se você dá pra ver, ó. Travou. Agora é só vir aqui, ó. Rapidinho, ó. No dentinho tem aqui no cabeçote. Já desce aqui. E chama aqui no solta a linha. E dá uma voltinha. Puf! Com o freio aqui. E a arma agora tá pronta pra gente armar. Então, agora só falta o quê? Colocar o elástico. Então, olhando sempre pra frente. Pega a arma sempre desse jeito, ó. No meio do elástico aqui. E essa mão bem posicionada aqui na coronha. E aí você só vira a ponta pra frente, ó. Virou a ponta pra frente. O apoio de peito já veio aqui no peito. Aí agora eu posso pegar a borracha com a minha outra mão. Ponta pra baixo sempre e... Puf! Chama. Aí você pode carregar a tua arma, certo? Nunca na vida deixe com o elástico. Porque se você deixar a arma armada, o que vai acontecer? Esse elástico aqui vai ficar muito tempo esticado. Sem dar tiro, principalmente, porque ela tá guardada. Então, além de ser um risco, e a gente tem que minimizar os riscos, vai estragar o teu elástico. Porque vai ficar muito tempo esticado. Ele vai acabar laceando. Quando você for realmente atirar, o elástico tá laceado. Então, só arme o arbalete na hora que você entrar na água. Entrou na água, armou o arbalete. Não atirou, vou mudar de ponto. Acabou, tô indo embora. Tira o pininho ali, que é bem facinho. Tirou e guarda a arma assim, certo? A gente sempre falou, essas armas, elas vêm com a trava. A trava é isso, ó. Trava o gatilho. E aqui, você solta o gatilho. Só que, na verdade, a trava da arma mesmo é a famosa borracha. Tá bom? Desse jeito aqui, eu tenho certeza que se eu apontar pra qualquer um, ninguém vai ficar com medo. Agora, se eu colocar o elástico aqui, mesmo com ela travada, se eu apontar pra você, você vai correr. Beleza, galera? Então, a trava da arma é o elástico. Esse cara aqui é o líder. E esse daqui é o freio da carretilha. São muito importantes pra tua arma. Por isso que a nossa PK Brasil já vem com todos esses itens pensados justamente pra você ter um bom resultado com a tua arma. Então, tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.